Fábio era louco por funis de venda e marketing digital. Mas Fábio estava cansado daqueles mesmos funis de vendas, com os mesmos formatos, todos com a mesma cara. Todas as páginas responsivas quadradinhas, com os mesmos elementos, nos mesmos lugares, tão parecidos que muitas vezes o usuário nem ficava na página achando que já tinha visto aquela oferta antes. Fábio queria algo novo, revolucionário, rápido e eficiente. Quando Fábio encontrou o construtor Pixel Perfect de arrastar e soltar da Builderall, Fábio teve total liberdade criativa e começou a fazer páginas totalmente diferentes e inéditas. Com imagens sobrepostas, efeitos parallax, efeitos de rolagem, animações, timers e etc. Além disso, com os mais de 20 modelos prontos de funis que a Builderall oferece, Fábio pode rapidamente configurar um funil de venda e colocar uma oferta no ar. E por falarem rapidamente, Fábio faz anúncios no Facebook e, nesse caso, o tempo de carregamento das páginas é essencial para o melhor aproveitamento do seu investimento. E com a Builderall, Fábio tem nada menos do que a melhor velocidade em suas páginas, pois com o nosso sistema de publicação e servidores e rede própria CDN, conseguimos fazer com que seu website abra em uma fração de segundos, em qualquer lugar do mundo. Hoje, Fábio está completamente satisfeito com a plataforma Builderall, pois tem a liberdade de criar qualquer tipo de funil com qualquer tipo de visual de forma rápida e intuitiva. Sem falar que ele não precisa comprar nenhuma outra ferramenta, pois com a Builderall, ele já tem tudo integrado. E você? Qual é a sua história? Como você também vai alavancar seus negócios e se tornar o empreendedor de sucesso que você sempre quis ser? Como você vai transformar a sua ideia de um milhão de reais em um negócio de milhões de reais? Eu sou Eric Salgado e te convido agora a se cadastrar na Builderall para ter acesso imediato a todas as nossas ferramentas, cursos, treinamentos e funis de venda. Vamos juntos escrever a sua nova história de sucesso na internet com a mais completa plataforma de negócios online. Registre-se agora mesmo!